Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar dessa isca aqui, a Joker 113. Essa aqui é uma isca da fabricante Nitro Fishing. Ela tem 11,3 cm e pesa 14 gramas. É uma isca de fácil arremesso, trabalha de superfície apenas, em zara. Ela não é uma stick não, viu pessoal? Só trabalha em zara. Mas pelo seu peso de 14 gramas, ele é bem fácil de trabalhar, o arremesso dele é muito fácil. Possui aqui garateias reforçadas, eu nunca troquei. Aguenta mesmo. E é uma isca assim, essa cor osso é muito boa. Eu geralmente tenho várias cores, vou mostrar essa aqui. Essa aqui é a cor verde limão e esse aqui é o tamanho intermediário. Ele tem a Joker 98, que é a menor, de 9,8 cm e a Joker 128, de 12,8 cm. Essa aqui então é o tamanho intermediário, de 11,3 cm. Vocês vão ver agora um vídeo do peixe do Tucunaré 50 Up, que eu peguei, nessa isca aqui, cor verde limão. Dá uma olhada aí, pessoal. É azul, cara. Tem que ser bonito. É. É azul. Você viu? Porrada, velho. Ó. Ó. Uhul. Uhul, moleque. Azul, mano. Tá cansado. Né? É, uma briga. É. Uhul. Falei, velho. Hã? Uhul. Olha. É um macho, velho. Falei. Aí sim. Falei, tem. Hã? Fia. Cadê o... Boga gripe? É. Aqui, ó. Ó. Rapaz, que bonito, azul. É. Azul, azul, velho. Nossa. Bom, galera, então, essa aqui é a Jokers 113. Por que que eu comprei esse tamanho intermediário? Bom, a Jokers 128, que é a maior, ela tem 11,8 cm, pesa 26 gramas, ou seja, é uma isca muito mais pesada. E ela vem com três garatéias. Ela vem com uma garatéia aqui, ó, na frente. Então, o que que acontece? O pessoal fala que com a Jokers maior, ela... a garatéia aqui da frente, ela enrosca aqui a linha aqui na frente. Então, muitas vezes, o pessoal tira a garatéia da frente e deixa as duas de trás. Fora que você precisa ter uma vara com uma libragem maior pra trabalhar uma isca mais pesada. Então, por isso que eu comprei esse tamanho intermediário aqui, ó. De 11,3 cm e 14 gramas. E mesmo assim, quando você vai pescar, o que que acontece? Se você colocar um snap grande aqui na frente, ela vai enroscar aqui, ó. A sua linha, ela vai enroscar aqui nessa garatéia da frente, vai ficar assim, enroscada. E muitas vezes você não vai conseguir trabalhar essa isca. Por isso que eu coloquei aqui, ó, olha lá, pessoal. Um snap menor. Isso diminui a chance disso acontecer. Mas, geralmente, acontece. Por quê? Pelo próprio trabalho da isca em zar, ó. Ela vai zarando em Z. Então, esse enrosco aqui pode acontecer. Certo? O trabalho, você pode trabalhar ela basicamente lento. Um pouco mais rápido. Mas o stick não dá, não. E você pode também trabalhar na chamadinha também. E que funciona. Esse tamanho, o tamanho menor, a Joker 98, de 9,8 centímetros, ela pesa 12 gramas. Eu não tenho não, viu, pessoal. Mas deve ser boa, né? Mas eu não tenho pra testar, não. Então, se vocês, vocês podem comprar esse tamanho intermediário, que eu recomendo. E pra maioria das varas aí de 17 libras, ação média, ação rápida, você trabalha bem ela. Mas eu prefiro trabalhar essa aqui, essas iscas maiores, com uma libragem de 25 libras. Eu, geralmente, eu uso pra iscas grandes, iscas maiores, uma vara de 25 libras, ação rápida. Por quê? Porque uma vara mais parruda, com uma libragem maior, você trabalha uma isca maior facilmente. Você arremessa ela mais facilmente, se ela tiver um comprimento maior. Seis pés, 5,8, seis pés é bom. E você não vai cansar muito. É diferente de você usar uma isca grande, com uma vara de 17 libras ou menos. Você vai cansar muito durante o dia pra pescar com esse tipo de isca mais pesada. Faz um teste aí, pessoal. Faz isso que eu falei. Então, é muito importante vocês saberem o tamanho da isca, principalmente o peso dela. Porque cada tipo de isca, ela trabalha melhor nas suas respectivas varas, né? Então, você olha ali na vara as características dela. E lá ela fala o tamanho da isca, chama LUR, que é a isca. Ele vai estar lá o peso ideal que você vai ter que trabalhar essa isca, pra aquela sua vara lá. Beleza, pessoal? Então, pode comprar essa isca aqui, ó. É a Joker 113, tamanho intermediário. E eu acredito que seja o melhor custo-benefício. E essa isca aqui, atualmente, ela não tá muito barata não, viu, pessoal? Mas é uma boa opção aí pra vocês pegarem os tucunaré 50 up, 60 up. Ele chama muito peixe. Uma ótima isca pra pescar tucunaré aí, azul, principalmente. Beleza, pessoal? Valeu aí por ter assistido. Curte o canal, deixa o seu like, deixa um comentário. Vocês já usaram essa isca, conhecem? Qual é a sua experiência com ela? A minha é muito boa e eu recomendo. Valeu? Bora pescar, galera! Valeu! Tchau! 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 Obrigado.